Eu sou estudante, sim, mas meu pai me dá uma mesada gorda, tá? Não tem porquê você pagar na volta. Ah, vamos rachar, então. Isso. Pronto. Aqui, moço. Opa! Obrigada, viu? Obrigada, hein? Ainda é cedo. Quer dar uma passadinha lá em casa? Ai, não. Eu acho melhor eu voltar pra casa, Eleonora. Quando eu sair, sua irmã e meu irmão ficaram lá sozinhos. Eles estavam bem empolgadinhos. Ih, meu Deus. Meu pai sabe disso. Capaz de dar uma surra de cinto nos dois. Opa, então eu vou voltar correndo pra casa, mas ó, eu vou aceitar o convite que você fez pra mim pra ir na sua casa, só que outro dia. Eu adorei o papo e a companhia, Eleonora. Eu também, a gente se fala. Tchau. Tchau. Oi. Ai, desculpa. Eu passei aquele caso por um colega, mas aí eu tive que ir na enfermaria assinar a alta de um paciente meu pra disponibilizar o leito. Tá tudo bem? Isso é você que vai me dizer. Sabia que andam falando mal de nós pelos cantos? As pessoas são muito maldosas. É. É verdade, são sim. Mas enquanto eu... Enquanto eu vinha pro hospital, eu fiquei pensando muito sobre a gente. Sobre a nossa amizade. E eu cheguei à conclusão que a gente deu bandeira, Eleonora. Quer dizer, a gente deu margem pras pessoas falarem. Aquela brincadeira de selinho. Eu sei que não tem nada a ver, mas as pessoas maldam. Claro. Da minha parte não tem nada a ver. Da sua parte também não, né? Da minha parte também, sim. Então você tá dizendo que... Eu envolvi com você, Jennifer. Mas então você... Mas é a primeira vez que eu... Você quer saber se eu prefiro meninas em vez de meninos? A resposta é... Definitivamente sim. Mas você... Você... Você já... Eu já... Já. Já namorei uma garota. A Kátia. Uma colega de faculdade. Terminou porque ela se mudou pra Vitória. E desde então eu tenho procurado uma pessoa. Alguém. Pra viver uma relação séria. Limpa. Bacana. Você tá achando que... Que esse alguém sou eu? Eu adoraria que fosse. Sim. Mas esse alguém sou eu. E te dá a mão de mim. Espera, Jennifer. Espera. Você não pode ir embora assim? Deixar as coisas nesse pé? Por que eu não posso? Porque a gente é amiga. Ah, é mesmo? Não é isso que estão dizendo por aí, não, tá? Para você é mais importante que as pessoas pensam do que aquilo que você sente. Eu não sinto nada. Eu não sinto nada. Eu nunca fiz nada pra alimentar esse seu... Essa sua... Paixão. Paixão, Jennifer. A palavra é essa, paixão. Você me enganou, Eleonora. Você ficou posando de amiga, mas estava ali tentando me enrolar pra ver se eu caia na sua... Escuta aqui, garota. O que eu sinto por você é a coisa mais bonita que eu já senti em toda a minha vida. E o que eu mais quero nesse mundo é te fazer feliz. Eu não te enganei, eu não te enrolei, coisa nenhuma. Pelo contrário. Eu fui tão clara. Eu fui tão limpa. Que até as pedras da rua já comentam aquilo que só você não é capaz de enxergar. Que a gente vai ser feliz, junta. Não. Não, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu não vou me tornar uma... Lésbica. Faz-me um favor. Nunca mais olha na minha cara. Eu não vou continuar. Eu não vou deixar vocêの藤. Eu não vou meury. Então, antes falo... Eu não vou se divertir. Não, porque essa conversa pode ser longa e se alguém da minha família chegar e ver a gente aqui, pode sair falando. Eu não vou tirar pedaço de ninguém, muito menos de você, então eles podem falar o que quiserem. Mas isso não vem ao caso agora, e sim, o que a gente faz? Vamos para outro lugar. Eu ouvi o barulho do carro saindo, você não ouviu não? Então, eu sabia que não era João Manuel, então foi até o quarto da Jennifer. Adivinha, ela não está lá. Ah, meu Deus, era tudo o que eu mais temia. Você está me entendendo, né, Giovanni? Será? Você acha que a Jennifer foi... Ela saiu. Ué, você viu, não fez nada? Não, não se preocupe, minha sogra. Eu tenho certeza de que a Jennifer não foi muito longe e logo, logo ela está de volta. Sei não, sei não. Eu não acho direito. Absurdo isso. Hora da noite, sei só que ela saiu uma menina. Absurdo. Você não está no seu carro. Eu sei que a gente se quer em excesso. Nosso papo, você já me trouxe? Quem é que mora aqui? Acho que isso não vem ao caso. Você pareceu tão segura quando passou lá na portaria. Quase morri de vergonha, mas... Jennifer... Você tem certeza que quer saber? Esse apartamento é de uma colega do hospital. Ela separou do marido faz um tempo e mora sozinha. De vez em quando ela me empresta a chave e eu venho aqui. E você vem... Com amigas suas? Nem sempre, mas de vez em quando venho sim. E ela não se importa? As preocupações dela são outras. O que ela se importa mesmo é com a quantidade de pessoas que dão entrada no hospital todos os dias, vítimas de bala perdida. Quanto ao resto, o que as pessoas fazem sem incomodar ninguém... Ela prefere... Não perder tempo sendo preconceituosa por causa disso. Mas é a casa dela. É apenas um apartamento. Ela fica quase o tempo todo no hospital. Raramente vem aqui. Que mundo é esse? É o mundo em que vivemos, Jennifer. Seja bem-vinda à vida real. Olha... Não é que eu seja preconceituosa, mas... Jennifer, você... Você veio aqui porque disse... Que você... Ia falar na minha frente, olhando no meu olho... Que a nossa amizade deve acabar pra sempre. É... É, foi isso mesmo. Então... Tô esperando. Pode começar. Pode começar. Mais do que eu já tô sentindo. O que foi? O que foi, Jennifer? Por que cê tá chorando? Por quê... Porque... Porque eu sei que... Se a gente deixar de se ver, eu vou sentir falta de você. Mais do que eu já tô sentindo. E foi por isso que eu fiquei no portão da sua casa. Que eu queria te ver de novo. Mas eu também, Jennifer, eu também fui pra porta da sua casa por causa disso. Eu também, eu sinto falta de você, eu morro de saudade. Eu tenho medo, Léo. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Olha pra mim. Eu também, eu também não sei direito o que tá acontecendo, mas uma coisa eu tenho certeza. A gente vai descobrir. Juntas. Juntas, Léo. Juntas, Jennifer. A gente não vai perder tempo tentando explicar pra ninguém que qualquer forma de amor vale a pena se a alma não é pequena. Nós nos amamos como só duas pessoas podem se amar. Com toda a intensidade possível. E não passa mais pela cabeça de nenhuma de nós ficar longe da outra. E sinceramente, pai, eu não vejo como alguém, nem mesmo o senhor, poderia criar algum problema por causa disso. Mas é que eu achava que, eu esperava, eu contava que você, assim, me desse netos, uma porção deles, netos aqui, netos, netos. Pai, não se grila, não. O João, o João vai fazer isso por mim. E na certa vai fazer com a Regininha, que é irmã da Eleonora. Que vai ajudar, que vai ajudar a unir ainda mais a gente numa mesma família. Eu acho que os meus neuróticos estão em curto circuito, as minhas convicções estão se acabando, a minha cabeça tá pifando. Mesmo? Então, então faz como a gente, sai. É, sai, vai comer uma pizza ali na esquina, tomar um chopp gelado, bater papo, né, pai, com alguém que você goste muito, aí logo, logo sua cabeça vai esfriar. É. Mas assim, um chopp gelado, uma pizza, mas é assim tão simples, será que... A vida é simples, a vida é simples sim, e passa rápido como um desfile de escola de samba. E quem me ensinou isso foi você, doutor Giovanni. É mesmo? Isso aqui eu não imaginava que... Não, não, peraí, vamos direto ao ponto. Você esperava que sua filha fosse uma coisa, e ela é outra, indiferente daquilo que você sonhou. Agora, o senhor quer que eu vá embora da sua casa por causa disso? Ai, minha nossa senhora, e agora? Agora, ou vai ou racha. Ai, mas o paizinho tem que se consumar. É claro que eu e a Leonora pensamos em morar juntas daqui a mais um tempo, mas... Pra nós não vai ser um grande problema se for preciso fazer isso agora. Não, pode dizer alguma, fique aqui o tempo que você quiser. Imagina, Jennifer, não é por causa de uma bobagem dessas que... Você vai deixar de ser a minha filha, afinal de contas, a casa é de vocês duas. Ufa. Eu tô até suando frio. Deixa eu ver seu pulso. Não, não, não precisa. Eu tô bem, mas se não tô, eu vou ficar daqui a pouco. Muito obrigada pela atenção, doutora. Doutora, aliás... Depois dessa nossa conversa, eu acho que nós podemos dispensar esse doutor. Eu posso passar a chamá-la de... Léo. Léo, eu gosto que me chamem assim. Léo. Léo. É, eu também vou ter que me acostumar a isso, porque... Eu só conheço uma pessoa que usa esse nome, é um sujeito que... Deixa pra lá. Léo. Léo. Léo, Léo. E você, Jennifer, meu anjo de candura, você... Me desculpe pela saia justa, que, aliás, quem acabou usando uma imensa saia justa fui eu mesmo, né? Bom, a casa é também de vocês. Vocês fiquem aqui o tempo que vocês quiserem. Eu vou... Eu vou dar uma descansada. Com o seu Sebastião, a história vai ser bem diferente de ele. Mas você acha que ele vai reagir mal quando souber que nós duas... Infelizmente, sim. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, mas ele tem uma cabeça antiga. Pra ele, não vai ser fácil aceitar que a filha não só não viva correndo atrás de rapazes, mas como também tá apaixonada por uma outra moça. Eu acho que também foi... Foi difícil, sabe? Não foi nada fácil pro meu pai. Eu imagino que ele deve estar digerindo a novidade até agora. Mas, sabe, eu entendo ele. Eu entendo porque eu mesma, a Diniz, rejeitei essa possibilidade, né? Mas aí você me fez ver que a única maneira de ser feliz é se aceitando e ser esconder nada dos outros. Eu vou ser sincera com você, Dine Fê. Não vai ser fácil. Muitas pessoas vão nos rejeitar por causa da nossa escolha. Sabe o que eu descobri? Que a amizade dessas pessoas que olham enviesado pra gente não vale a pena. Mas e o seu pai, Léo? Se ele nos rejeitar também, você vai achar que ele não vale a pena? Do jeito que eu sou apegada à minha família, se um deles me rejeitasse. Ainda mais meu pai, a quem eu amo tanto. Aí eu não sei. Eu não sei, Jennifer. Abandonado na lixeira do hospital. Encontrei logo depois que você foi embora. Você acredita? Nossa. Olha. Olha que coisa mais linda. Ai, que fofo, Léo. Quem é que pode ser tão desnaturado pra fazer uma maldade dessas com uma criança? Jogar na lixeira? Provavelmente a mãe. Fala sério, Léo. Não dá pra gente chamar de mãe alguém que faz isso com o filho. Vavélia entrou em desespero porque não tinha condição de criar. E aí que se livrar dele. Me entregava pra adoção, mas não jogava na lixeira. Que isso? Ele podia ter morrido. Só não morreu porque você achou. É. Eu achei. Vou te contar um segredo. Eu sempre quis adotar uma criança. Eu até já entrei na fila de candidatos à adoção lá no juizado, sabia? E esse bebê que apareceu assim, de repente, na minha vida. Ai. Eu tenho sim condições de criar essa criança. E tenho uma companheira que pode me ajudar a fazer isso. Léo. Você tá pensando em... Em adotar essa coisinha fofa? Tô sim. Eu não sei como eu vou conseguir. Mas eu quero essa criança pra mim. Abriu a porta. Casinha. Uma casinha. Vamos dormir? Vamos, Mimim. Aqui. E? Ah? A mamããã? Ah, mamãã? A mamãã? Ah! A mamãã? Ah! Música Música